Olá, eu me chamo Guilherme Aderaldo, sou doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Nesse momento eu venho atuando como pesquisador de pós-doutorado e também como professor do programa de pós-graduação em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Bom, eu sou leitor da Brasília desde 2013, quando eu descobri a revista logo depois de retornar de um estágio de pesquisa de um ano em Paris por conta de um dossiê intitulado Eterotopise Urbaine, se eu não me engano no número 3 da revista, que foi organizado pela professora Patrícia Birman e pelo professor Jérôme Souty, e no qual haviam textos tanto do meu orientador no Brasil, professor Heitor Frugoli Jr., quanto do meu supervisor na França, o professor Michel Ager. Eu me lembro do entusiasmo que eu senti quando eu li esse dossiê completo, por já naquele momento ter me dado conta do impacto que essa leitura teria para o desenvolvimento da minha tese de doutorado, na qual eu buscava refletir a respeito da relação entre experiências de comunicação popular e formas de participação política na cidade. E desde então a Brasília se tornou uma referência incontornável na minha produção acadêmica, que é um periódico que eu tenho o costume de consultar com uma certa frequência, justamente pela atualidade das questões propostas pelos dossiês, além da qualidade dos textos que têm sido publicados, e da possibilidade que essa revista tenha aberto para uma maior circulação da produção acadêmica brasileira entre os países de língua francesa. Então é por tudo isso que eu agradeço a todos e a todas que contribuem para a produção dessa revista tão importante, e já aproveito aqui para parabenizar a Brasília pelos 10 anos completados nesse ano de 2022. Legenda Adriana Zanotto